É uma gudina e polvilá, já canta por as três filas, da terça passageira, da bigode esmossaca. É uma gudina e polvilá, já canta por as três filas, da terça passageira, da bigode esmossaca. É uma gudina e polvilá. É uma gudina e polvilá, já canta por as três filas, da terça passageira, da bigode esmossaca. É uma gudina e polvilá, já canta por as três filas, da terça passageira, da bigode esmossaca. É uma gudina e polvilá, já canta por as três filas, da terça passageira, da bigode esmossaca. É uma gudina e polvilá, já canta por as três filas, da terça passageira, da bigode esmossaca. É uma gudina e polvilá, já canta por as três filas, da bigode esmossaca. É uma gudina e polvilá, já canta por as três filas, da bigode esmossaca. É uma gudina e polvilá, já canta por as três filas, da bigode esmossaca. é uma gudina e polvilá, já canta por as duas filas, da terça passageira, da bigode esmossaca. É uma gudina e polvilá, já canta por as três filas, da terça mas a gelar, dá-me de golpesco, saca. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Aplausos Vai nascer o gece, o mundo não vai Certo de mim, hipnass, hipnass Chagas e caras de milha, e isma caras de kula Viva a vida doce milha, e vestida Viva a vida doce milha, e slava doce milha Viva a vida doce milha, e vestida 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 O que é isso? É, senhoras e senhores 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 É, senhores É, senhoras e 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 senhores É, 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 senhores